Dez dias antes da família ser morta e carbonizada, a filha do casal mudou o número do celular. Por quê? Por que ela mudou o número do celular? Dez dias antes. Para a polícia, esse foi mais um fato suspeito que incrimina Ana Flávia e a namorada Karina. O César Cavalcante também foi atrás desse detalhe da mudança do número do celular. Põe na tela o latirão 10 da TV, me ajuda aí. A mensagem enviada pelo aplicativo WhatsApp aos contatos de Ana Flávia aponta que ela mudou o número do celular no dia 18 de janeiro, dez dias antes do assassinato da família. Para a polícia, a troca de chip foi uma das razões para levantar suspeitas sobre a filha do casal e a companheira dela, Karina. As contradições nos depoimentos também levaram a polícia a prender as duas. O telefone também era usado como contato do quiosque de perfumes em que Ana Flávia trabalhava com a mãe Flaviana. As duas começaram o negócio em agosto do ano passado e não demonstravam qualquer desentendimento. Este vídeo mostra Ana Flávia organizando os produtos na loja. Desde o crime, o ponto comercial está fechado. De acordo com a polícia, Flaviana saiu da loja, que fica em um shopping de São Bernardo do Campo e foi para a casa da família em Santo André na noite do crime. No condomínio, horas antes, Ana Flávia e a companheira já circulavam. A movimentação foi gravada pelas câmeras do condomínio e ajudaram a reforçar a suspeita da polícia sobre as duas. Em uma das imagens, Karina entra no condomínio com um capuz na cabeça. Neste dia, estava quente. A polícia acredita que quando Flaviana chegou em casa, o marido Romu Yuki e o filho Juan, de 16 anos, já estavam mortos. E que ela pode ter sido obrigada a carregar os corpos deles no porta-malas até a estrada em que o veículo foi incendiado. Flaviana também foi encontrada morta no veículo pouco mais de uma hora depois. Na tela, a polícia ainda aguarda os resultados dos exames periciais feitos na casa da família Gonçalves. Manchas de sangue foram encontradas com uso do reagente luminol, já que elas não podiam ser vistas a olho nu. O que indica que alguém pode ter tentado limpar a casa, alterando a cena do crime. A polícia, Ana Flávia e Karina confirmaram a ida ao condomínio na noite do crime. Mas disseram que Romu Yuki, Flaviana e Juan saíram tarde da noite para acertar uma dívida que a família tinha com o argiota.